Vamos a questão número 4, olha só ela aí, ó, 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 a bexiga recebe a urina, bexiga, veja, o nosso sistema urinário tem 4 partes, tem 4 partes, rins, ureteres, bexiga e ureca, beleza? Vou até escrever aqui, ó, perceba que eu vou escrever, receba, receba, ó, o nosso aparelho, o nosso aparelho urinário, urinário, é, já estava sentindo, tinha preguiça, urinário, epa, rapaz, urinário, ai, rapaz, urinário é formado pelos nossos, rins, ai, rapaz, é formado pelos nossos, ai, rapaz, pelos nossos rins, depois dos rins, quem é que chega, ó, depois dos rins, vem os ureteres, depois dos ureteres, vem quem? Vem a B, 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 ureta, rins, ureteres, bexiga e ureta. Urubu, 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 urinário contém rins, ureteres, bexiga e ureta. Rins, filtro sangue, forma urina, ureter, conduz a urina, bexiga, guarda a urina, ureta, elimina. Tá aqui, ó, tá aqui, ó, ó, tá aqui. Rins, ureteres, bexiga e ureta. Urinário, rins, ureteres, bexiga e ureta. O rins, filtro sangue, forma urina, ureter leva a urina para a bexiga, a bexiga recebe a urina, guarda e elimina pela ureta. Então, a pergunta era sobre, sobre, ó, a bexiga recebe a urina, recebe, bexiga recebe do ureter e elimina para a ureta, do ureter para a ureta. Então, vamos lá, se tem essa letra, vamos lá, ó, doze ureteres, envia para a ureta. Já é letra A, já é, já é, já é, já é letra A, a resposta da questão. Letra B, dos rins, não. Da próstata, da nossa próstata, depois, na ureta, e é só no homem, só no, só o homem tem próstata. Dos ureteres, não, é, envia para o rim. Não, a bexiga não envia para o rim. Do néfro, tá muito longe, o néfro é dentro do rim. Gabarito, letra A, de amor.